Lúcia, tudo bem com você na escola? Uhum, até que eu estou começando a gostar. Você está muito bem hoje, filha. Parece uma colegial. Uma o quê? Colegial. Ah, essa é uma das roupas que o Pam comprou. É, sim. Ela tem muito bom gosto. Ela tem que ter bom gosto, depois de trabalhar tantos anos numa grande loja. Com licença. Telefone, senhorita Lúcia. Ah, é? Obrigada. Francisco, sirva o café na sala de estar. Com licença. Vamos então. Júnior? Mãe? Vamos. Vamos tomar logo esse cafezinho. É, vamos tomar esse cafezinho. Olha, eu gostaria de agradecer a você que fez por isso. Não, Daira, eu não fiz nada. Por favor, vamos, deixe morrer. Eu espero que não ache. Está bem. Eu já disse que tudo bem. Oito horas, nove horas, que diferença faz? Vazinha? Oi, querida. Quer jogar com a gente? Não, avô, não quero jogar, não. Um colega meu telefonou, ele me convidou para uma festa. Que tipo de festa? Lúcia, um cavaleiro nunca liga para uma garota no dia de uma festa. Eu sei, mas ele pediu desculpas, vô. Ele disse que os pais estão recebendo umas pessoas e não sabia que as crianças tinham sido convidadas. De outro modo, ele teria me ligado mais cedo. Bem, mesmo assim, eu não acho que seja bom. Lúcia, como é o nome do rapaz? Roger Hurley. Filho do Dr. Hurley? Eu não sei, vô. Eu acho que ele é neto do médico. Bom, já que são os pais dele que estão dando uma festa, tudo bem. Você pode ir. Ah, obrigada, vô. De vez, querida. Tá. Jock, pare de tratar Lucy como se ela fosse criança. Ela tem que namorar. Isso me faz sentir velho. Júnior, você já nasceu velho.